Cês testam bebê, já tô no pico, 5x7 pra mais tarde Eu vou na pista, eu vou enquadrar um trem pra desfilar no bar Aqueles são o Isaac do Youtube, crê no outro de novo bacão O cara que faz história música na internet, né time? A pistola tá na cinta, vai rebola e cê só lhe joga na cara do trafico O amigo foi na Nike pegar minha beca nova, hoje eu tô pra lá e pra cá De Mike eu desgosto a mulher levar pra casa Aqui o pai não vale nada, além de 7 é o 5x7 O 5x7 é o 5x7, piranha joga na cara, além de 7 é o 5x7 Piranha joga na cara, além de 7 é o 5x7 Aqui é o板 pra아�官 legal, além de 7 é o 5x7 O mur Songs do Youtube é o 5x7, com roupa nos coraçãos Woooooo! Olha na sunça, a cabeça e a cabeça e a cabeça e a cabeça Cê ta batrac, 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 batrac o palha do cara na Suécia vai embal a minha cabeça vai embal a minha cabeça vai embal a minha cabeça cê ta batrac, batrac, batrac foge com a batrac Mulher, brota na Suécia do Vale da Edolante o Mara Zol vai fudê fudê, fudê, são jarakron Baraza Zol vai fudê fudê, 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 são jarakron o 2B vai fudê fudê, fudê, são jarakron o Udi, vem fudê vai rar jordlin, rouba, trafica, mete bala se quer perigo, nós é o esquema Mas joga a bucita pro problema, ela gosta de nós Por quê? Porque nós não vale nada Ela gosta de nós? Por quê? Porque nós não vale nada O paisão tá passando de Glock, o bebê tá passando de Glock Cuidarazão tá passando de Glock, cuidado pra ele não sarrar em você Ela fica de guata É no baile da Suécia Eu não vou embora Dá um esfrega e esfrega Vou amanhecer no baile da Suécia 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 Eu não vou embora Dá um esfrega e esfrega Vou amanhecer no baile da Suécia 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 Peggy Kang Peggy Kang Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Vem se itang Peggy Kang Peggy Kang Tá dedendo? Néndos? Quero. Senta malvado, fica malvado. Merda só vez, seu monstro! Senta na pincada os piados. Senta malvado, fica malvado. Lava na ponta, fica e não para. Eu vou fi quieto, cagasse. Eu vou fi quieto, cagasse. É porque vo 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 Esse é o Isaac do Youtube, creme outro de nosso bastuulo Caraca, mais um bora de 27 latino E todos os quilos que não se soltam 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 Soca soirar eles mais de quando Socaریar e nos doutas coquatas Foda caprichada, sussurrando no pé do ouvido Tapa na cara, soco na costela, você rebolando, perdendo o juízo Intimidade, só ela que sabe o sorriso, te pego e você pede mais É na hora do prazer, cachuca se satisfeira Então cê tá novinha safada, jogando a xereca na minha direção Então cê tá piranha safada, jogando a buceta na minha direção Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca socando direto, entrando e saindo no tom, você tá Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca soando direto, entrando e saindo no tom, você tá Penetra, penetração, penetra, penetra, penetração Minha piroca soando direto, entrando e saindo no tom, você tá Adé, adá, 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 adá Adé, adá, 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 adá Dando Vasco é até, até, R salsa,monta Enlica essa luz, seu monstro Me boka, me boka, soca, me boka, me boka, soca, me boka, soca Sacode, sacode o peitão Maledo, senti o peitão Sacode, sacode o peitão Maledo, monote, chamele, monote, chamele Fala,cole, camele Fala,cole, basa Fala,cole, basa Fala,cole, basa Mas começou o tomate e nem vô dançar Essa era a sua intenção Mas só foi usar, o pane começou a se sentar Ô, mas de trave? Tava de quatro e no rabo eu falo pra vc Tava de quatro e no rabo eu falo pra vc Tava de quatro e no rabo eu falo pra vc Tava de quatro e no rabo eu falo pra vc Nditum suffer com o L.C Vou tocar no cara, ele vai ficar final Mata cara, mata cara, o coração Teve a bunda por alto Para em raça fazeção E no rap eu falo pra você Se tu fas com o lc Vou jogar no cara, ele vai ficar mal Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.